Agora deixa eu trazer uma notícia direto lá do litoral, uma tragédia, uma perca, um professor aposentado da Universidade Federal do Piauí morreu, vítima de afogamento na praia de Barra Grande, município de Cajueiro da Praia, litoral do Piauí. Darival Júnior tem mais informações. Boa tarde pra você, Tiago, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal do Piauí. O professor era aposentado, o professor José Crisóstomo Gomes de Oliveira, trabalhou por muito tempo no departamento de zootecnia da Universidade Federal do Piauí. A polícia militar informou que esse acidente aconteceu ontem por volta das 16h30. O professor ainda chegou a ser socorrido e levado ao hospital, levado de Barra Grande ali em Cajueiro da Praia até o hospital de Luiz Correia, mas não resistiu. O professor Crisóstomo, ele estava aposentado desde 2009, segundo a Universidade Federal do Piauí, ele começou a carreira de professor lá no ano de 76 e trabalhou lá por 33 anos. Era engenheiro agrônomo, o professor trabalhou também como perito no Tribunal de Justiça. A Universidade Federal do Piauí divulgou uma nota de pesar, lamentando a morte do professor, dizendo que a administração superior da Universidade Federal do Piauí, comunicando-se através de um profundo pesar pelo falecimento dessa segunda-feira do professor aposentado Crisóstomo, departamento também de zootecnia, Thiago, em que ele era docente no curso de engenharia de zootecnia de medicina, veterinária e zootecnia, também assina essa nota através da Universidade Federal do Estado do Piauí. Thiago. Muito obrigado, Darival, pelas informações. Obrigado, Darival, pelas informações.